Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje eu vou trabalhar com você um aspecto importante da gestão de projetos, que são os elementos. O que é necessário para um projeto ser executado? O que é necessário para que um projeto possa existir dentro de uma organização? Bom, na verdade, em aulas anteriores, quando eu trabalhei com você, a situação geral, o quadro geral de gestão de projetos, eu até pontuei os elementos de um projeto. Hoje eu vou aprofundar, hoje eu vou trabalhar na particularidade, o que significa cada elemento de um projeto. A gestão de projetos, gestão de processos, é um tema que tem aparecido em tudo que é prova, carreiras fiscais, carreiras tribunais, esse é um tema muito importante. E agora tem caído para banco central, polícia federal, então é um tema relativamente recente, o serviço público brasileiro, ele começa a dar importância para a gestão de projetos e gestão de processos nas últimas décadas, em particular nos anos 90, quando no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Bresser Pereira, ele executa a reforma gerencial do Estado brasileiro, que foi a última reforma administrativa do Estado brasileiro e que implementa várias ferramentas que nasceram para a iniciativa privada. Então, para que a gente possa se localizar, gestão de projetos, gestão de processos, data dos anos 90, data da reforma gerencial. E tem sido, na minha opinião, um dos temas mais relevantes, mais recorrentes em provas de concurso atualmente. Por uma questão óbvia, né? Quando você presta concurso para auditor, analista, técnico, operacional, escrivão, escriturário, você vai trabalhar em projetos. Você não vai elaborar projetos, porque quem elabora projeto é o nível gerencial, são os administradores. Agora nós, quando nós assumimos o cargo público, seja ele de nível médio, fundamental ou superior, nós fazemos parte da equipe do projeto. Por isso que tem caído tanto em prova. Então, em primeiro lugar, vamos localizar o que eu sempre localizo nas aulas de gestão de projetos, o que é um projeto. Porque eu tenho visto muita questão de prova, ela confunde projeto com processo. E eu percebo que é necessário a gente bater muito nisso, porque alguns alunos têm se confundido. Projeto é uma coisa, processo é outra. Eles são combinados, eles dialogam entre si, mas são elementos diferentes. Tanto é que, para concurso público, o tema gestão de projetos é distinto do gestão de processos. As referências são outras, os elementos são outros. Então, para que a gente possa se entender, vamos agora pontuar o que é um projeto. Vamos lá. Olha só, em primeiro lugar, eu acho que é bom você se lembrar que o projeto é um evento, um projeto é um acontecimento. Essa aula que você está assistindo é um projeto. O seu curso é um projeto. É um projeto, é um evento. Tem início, tem meio e tem fim. Então, o primeiro aspecto de um projeto, o primeiro aspecto que vai ser a base de toda a aula de hoje, é que um projeto é um evento, um projeto é um acontecimento. E todo evento, todo acontecimento, ele tem prazo, né? Quando tem evento no online, quando tem aulão, quando tem madrugadão, quando tem revisão de véspera, quando tem essa aula que você está assistindo do seu curso regular, tem esse evento, né? Esse acontecimento, ele tem um prazo. Todo projeto tem prazo para terminar. Por isso que ele é temporário. Ele tem temporalidade. Então, esse é um aspecto importante, esse é um elemento importante do projeto. Nenhum projeto é atemporal. Nenhum projeto, ele simplesmente não tem prazo. Todo projeto, necessariamente, tem um prazo pré-estabelecido. No Alphacom, quando nós temos um projeto para gravar um curso para o online, esse projeto tem um prazo. Esse prazo pode ser negociado, esse prazo pode ter uma margem de erro, mas todo projeto tem prazo. Bom, e todo projeto é vinculado a pessoas, não a máquinas. É óbvio, né? Que para executar um projeto, eu posso até ter o auxílio de insumos como máquinas. Mas projetos não são vinculados a máquinas. Projetos são vinculados exclusivamente a pessoas. O responsável do projeto é uma pessoa, quem executa o projeto é uma pessoa, quem controla o projeto, quem monitora o projeto é uma pessoa. Então, se você encontrar uma questão de prova que diga que projetos são vinculados a máquinas, está errado. Na verdade, são vinculados exclusivamente a pessoas, ao ser humano. Um outro aspecto importante do projeto é que o projeto tem um objetivo único. O projeto, nesse caso, tem singularidade. Ele não é plural. Um projeto é singular. Como assim? Por exemplo, essa aula que você está assistindo, que faz parte do seu curso. Essa aula é um projeto que eu desenvolvi. E essa aula de cerca de meia hora teve horário de início, horário de término, e só atende a um objetivo. O objetivo de ser a aula de elementos de um projeto do teu curso. Então, um projeto não pode atender a vários objetivos. Eu posso ter vários projetos similares, mas um projeto só atende a um objetivo. Imagine que você trabalha em uma linha de produção. Você tem, por exemplo, uma quantidade de produção diária. Então, você pode executar todo dia um projeto similar. Todo dia você pode produzir a mesma coisa. Só que a cada dia que você começa a trabalhar e termina o trabalho, é um projeto único desenvolvido. Então, lembre disso. Ele tem singularidade. Recentemente, numa prova da CESP-UNB, caiu esse tema, né? Dizendo que o projeto tem singularidade. É verdade. Porque quando ele tem singularidade, ele atende a um objetivo único. Ele não é plural. Se ele fosse plural, ele atenderia a vários objetivos. E para terminar, um projeto é executado. Quando eu tenho um projeto, esse projeto tem um prazo de execução. Então, lembre disso. Em toda aula de hoje, inclusive em qualquer aula, em qualquer leitura que você for realizar, em qualquer exercício que você for resolver de gestão de projetos, esses aspectos são a base para você se dar bem, são a base para você responder a questão. Deu para entender? Olha só, tem uma coisa importante. Quando se fala de gestão de projetos, existe uma referência internacional. Existe uma iniciativa internacional que envolve desde empresas privadas até órgãos públicos para desenvolver a excelência em projetos. Esse instituto, que é um instituto privado, ele é referência, inclusive, para o Estado brasileiro. Então, é importante você saber de onde vêm as questões, é importante você saber qual é a origem das questões e de onde é elaborado todo o tópico de gestão de projetos. Vem comigo. Se você for pegar questõezinhas da FCC para carreiras tribunais, se você for pegar questões da ESAF para carreiras fiscais, você vai perceber que é muito comum ter uma questão de gestão de projetos que comece dizendo o seguinte, segundo o guia PMI e PMI-BOC, blá, blá, blá. O que significa isso? Significa que existe um instituto chamado PMI, na tradução, Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma instituição internacional que as empresas ou órgãos públicos são aderentes ou não. E esse instituto, ele dá diretrizes para a excelência em projetos. Rezendão, mas qual a importância disso na prática? Olha a importância disso na prática. Imagine que um projeto, ele vai envolver duas empresas distintas. Vai envolver, é possível, né? É possível você ter um único projeto desenvolvido por várias instituições, várias organizações independentes. É um projeto inter-organizacional. E cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem sua metodologia, cada empresa tem seus parâmetros. Para que você possa ter um projeto em colaboração com outra organização, você precisa de princípios comuns. você precisa de metodologias comuns. E é por isso que o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele dá certificação. Então, ele certifica as pessoas e essas pessoas, elas são certificadas e podem trabalhar, inclusive, com outras pessoas vindas de outras empresas que também têm essa certificação. E você sabe que a metodologia é a mesma. Então, o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ele tem várias certificações. E você concorda que toda vez que eu vou certificar alguém, ou qualidade, no caso da ISO, ou projetos, no caso do PMI, eu preciso das regras. Eu vou certificar alguém. Eu vou realizar auditoria nessa pessoa ou nessa organização, para verificar se ela segue os passos necessários para ela ser certificada. Então, se eu vou certificar alguém e se eu vou auditar essa pessoa para verificar se ela faz jus à certificação, eu preciso das regras, né? Eu preciso dizer quais os parâmetros que ela deve seguir. E é por isso que o Instituto de Gerenciamento de Projetos, PMI, tem um guia, um guia de gestão de projetos, chamado PIMBOC. Então, é por isso que você, mais provavelmente, na FCC e na ESAF, você vai encontrar questões que tem o enunciado começando assim. Segundo o guia PMI e PMIBOC, blá, blá, blá. Então, é justamente por isso. Então, o PMI e PMIBOC é a origem, né, de tudo que se fala sobre gestão de projetos para concurso público e de tudo que eu vou pontuar agora. Bom, dito isso, né, feita essa necessária introdução elementar que toda aula de projeto deve ter, eu vou agora para os elementos. Então, vamos lá. E o primeiro elemento é a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou apresentar cinco elementos na aula de hoje e esses elementos, eles não têm uma relação de obrigatoriedade hierárquica. Na verdade, eu posso definir primeiro o custo, primeiro o escopo, depois a responsabilidade. Nesse caso, não é um ciclo. Nesse caso, são elementos que eu preciso não necessariamente em ordem. Bom, cá entre nós, a primeira coisa que eu preciso, a primeira coisa, não hierarquicamente, né, o que eu preciso para ter um projeto é saber quem vai tocar o projeto. E eu posso afirmar que quem propõe o projeto é o responsável pelo projeto? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, há um tempo atrás, aconteceu o concurso para o TRT da 15ª região. Aqui em São Paulo, a região de Campinas e tudo mais. e teve prova discursiva, né, teria prova discursiva. E a discursiva seria da minha matéria, seria de administração. E eu percebia que os alunos, eles conseguiam responder as questões verbalmente. Eu percebia que eles conseguiam responder as alternativas. Mas na hora de desenvolver o argumento, eles não estavam muito bem preparados. Isso me preocupou um pouco. Então, eu sugeri numa reunião de professores que tivesse aula particular de redação voltada para a discursiva do TRT da FCC. Olha, eu que fui proponente. Mas eu não sou professor de gramática. Eu não sou professor de português. Então, eu fui proponente, mas foi aprovada essa ideia. E a pessoa que tocou o projeto foi professor de português da nossa equipe. Então, a responsabilidade não é necessariamente vinculada ao propositor. Você pode propor um projeto que será executado por outra pessoa. Você pode propor um projeto que a responsabilidade será do outro. Ou de quem propôs. Isso é de governabilidade da própria organização. Sobre a responsabilidade, você concorda que hoje em dia é muito comum ser dentro de uma empresa, ter projetos oriundos de vários departamentos? Ou você precisar para um projeto do envolvimento de pessoas vindas de vários departamentos? Muitas vezes, um projeto, ele é restrito para um único departamento. Muitas vezes, um projeto, ele traz a demanda de envolvimento de pessoas vindas de várias equipes dentro da empresa. E, inclusive, você tem situações em que um projeto, ele demanda pessoas de regiões geográficas distintas ou de organizações distintas. É muito comum você ter uma força-tarefa, por exemplo, envolvendo a Polícia Federal e a PRF, envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil dos Estados. Então, você pode ter projetos de organizações distintas dentro de um mesmo projeto. E o PMI, PMBOK, chama isso de time do projeto. Fique atento com isso. Então, quando as pessoas que são responsáveis por um projeto, elas são oriundas de departamentos distintos ou, inclusive, de organizações distintas, a definição, a nomenclatura dada a isso é time do projeto. Então, o time do projeto pode ter pessoas de vários departamentos. Está claro isso? O online do Alphacom, o curso que você está assistindo, é um exemplo bom disso. Porque, para que a gente possa gravar um curso para você, é necessária a equipe técnica, cinegrafista, finalização do vídeo. É necessária a equipe pedagógica, os professores. Então, é um exemplo de time do projeto. Vem comigo, vamos desenvolver os outros elementos aqui, trabalhando com insumos agora. A palavra insumos, o termo insumos, ele é muito comum em administração. Insumos são as necessidades que eu tenho para executar algum projeto. Todo projeto precisa de La Plata, todo projeto precisa de grana. Mas não só grana. Quando eu tenho um projeto, o insumo são as necessidades que eu tenho para que o projeto possa ser desenvolvido. Você sabe muito bem que o serviço público, ele tem a questão orçamentária como uma obrigação. O plano orçamentário, o plano plurianual, a LDO, a LOA, que você estuda em AFU, em administração financeira orçamentária, é um elemento obrigatório para o serviço público. Tem que existir previsão orçamentária. Se tem que existir previsão orçamentária, um projeto, ele precisa saber quais as suas necessidades estruturais, quais os seus insumos. E esses insumos são de pessoas. Quantas pessoas eu vou utilizar para um projeto? Quais são essas pessoas? E qual o custo decorrente do envolvimento dessas pessoas no projeto? Eu estou utilizando como exemplo para você entender o curso online que é um projeto. Tem a minha hora-aula, tem o trabalho do cinegrafista, tem o custo vinculado à edição e à publicação desse vídeo. Então, o salário do funcionário, o custo encorrido no envolvimento do funcionário no projeto é um insumo que tem que ser analisado. Um outro elemento de insumo importante é material. Quais equipamentos que eu vou precisar? Quais elementos físicos materiais? Quais os ativos que vão estar envolvidos nesse projeto? Então, além das pessoas, em particular, do custo envolvido no pagamento dessas pessoas, existe a análise de material. E também, é evidente, existe a questão orçamentária. O projeto custará quanto? Então, esses três elementos, ser humano envolvido, materiais envolvidos e qual o orçamento, eles são os insumos do projeto. Deixa eu falar uma coisa para você não se confundir. Quando você vai montar um projeto, existem elementos objetivos que eu preciso, pessoas, materiais e orçamento e existem os elementos subjetivos. Por exemplo, quando eu monto um projeto, esse projeto tem que estar vinculado à cultura da organização, tem que estar vinculado aos valores da organização. Mas, isso são elementos subjetivos de cultura organizacional. Então, particularmente, o Guia PMI PMBOK, ele mensura aquilo que pode ser qualificado quantitativamente. É por isso que são esses três elementos. Olha que interessante, eu já tenho uma responsabilidade, eu já tenho quem vai tocar o projeto, eu já tenho os insumos necessários, quais os elementos de pessoas, materiais e orçamentários que eu preciso para esse projeto acontecer. Vamos agora para os próximos elementos, vamos lá. Continuando os elementos necessários para um projeto. Escopo. Ô, Rezendão, mas a aula de informática é escopo de rede? LAN, MAN, WAN. É, a palavra escopo, ela significa abrangência. A palavra escopo significa quem será abrangido pelo meu projeto. Isso pode caber tanto na informática quanto na administração, porque se o escopo de uma rede é rede local, rede de longa distância, rede metropolitana, o escopo de um projeto é quantas pessoas serão envolvidas e qual é a estrutura organizacional que será envolvida. Você concorda que um projeto que envolve uma pessoa e não tem influência a mais ninguém, ele tem uma relevância? Um projeto que envolve toda a nação, um projeto que envolve uma parte importante da sociedade tem outra importância. Por exemplo, o serviço público ele vive de projetos, né, e existem projetos no serviço público que tem um escopo muito pequeno, um escopo ali regional e eles não são fruto de debate. Outros projetos, reforma educacional, reforma da previdência, reforma trabalhista, são projetos que tem escopo, é um projeto, né, a reforma da previdência, reforma previdenciária, a reforma educacional, né, elas são projetos e esses projetos eles têm relevância nacional e é por essa razão que a operação Lava Jato, a operação Lava Jato é um projeto que em tese um dia vai ter fim, eu acho, ou vai ter fim ou todo mundo vai ser preso e não tem mais ninguém para julgar, né. Então, essas operações, essas reformas são projetos que têm um escopo muito grande, têm um escopo de toda a nação e é por isso que a gente discute. Então, o escopo é qual a abrangência e a abrangência de um projeto ela pode ser concentrada num único departamento. Um projeto que só envolve RH, um projeto que só envolve departamento operacional, então a abrangência ela pode ser departamental, particularmente dentro de cada departamento. Também pode ser interdepartamental, ou seja, eu posso envolver pessoas oriundas de vários departamentos aí o escopo é um pouco maior, o escopo é além ali da minha governabilidade. Bom, e aí eu tenho um escopo organizacional, por exemplo, o Alphacom ele tem um projeto que envolve exclusivamente funcionários e recursos do Alphacom. Ok, mas eu também posso ter um escopo interorganizacional e o serviço público está cheio disso, está cheio disso. Por exemplo, você tem um trabalho combinado lá na doana na fronteira Brasil com Paraguai, você já foi para o Paraguai? Os caras só querem vender meia lá, todo mundo já foi para o Paraguai? Os cinegrafistas já foram para o Paraguai? Só vendem meia, cara, na rua, não sei qual o problema. Por exemplo, na fronteira do Brasil com o Paraguai lá em Foz do Iguaçu existe um trabalho permanente, existem projetos desenvolvidos que vinculam a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, é um bom exemplo de projetos interorganizacionais. Imagine que exista um projeto de intensificação da fiscalização e, eventualmente, do apenamento em um momento do ano ali na fronteira. Então, você tem Polícia Federal envolvida, a PRF envolvida e a Receita Federal envolvida. Todo mundo que já passou ali pela fronteira do Brasil com o Paraguai em Foz do Iguaçu percebeu que existem organizações que atuam o tempo todo de forma colaborativa, de forma combinada. Então, o escopo é a abrangência. Quanto maior o escopo, é mais relevante o projeto porque ele envolve o maior número de pessoas. Quanto menor o escopo, menos relevante porque ele envolve só um indivíduo ou só um departamento. Bom, eu já determinei qual é a responsabilidade, já determinei quais os insumos, quais as necessidades materiais que eu tenho, já determinei qual é a abrangência de um projeto. Faltam dois elementos obrigatórios, olha lá, todos são obrigatórios, né? O que falta? Falta o prazo do projeto. Bom, eu falei para você que todo projeto tem um prazo, né? Olha uma coisa importante, anota uma coisa muito importante. O serviço público, ele tem um planejamento estratégico, que é outro tema, de outra aula, como um elemento importante, né? Você deve planejar. Inclusive, se não tiver planejamento, não tem projeto, não tem processo, não tem nada. Então, existe o ciclo do planejamento, que para alguns órgãos é de cinco anos, para tribunais é de seis anos. Falando particularmente para tribunais, a resolução 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça determina que o ciclo do planejamento estratégico é de seis anos. Para a Polícia Federal, para a Receita Federal, para outras áreas administrativas que não for do judiciário, é de cinco anos. Então, assim, esses cinco ou seis anos, né? É o longo prazo que é o ciclo do planejamento estratégico. Você concorda que eu não posso ter um projeto que vai além do ciclo do planejamento? Porque, em tese, os projetos eles estão encaixados dentro da estratégia. Então, vamos supor que a minha estratégia vai até 2021, o meu ciclo de planejamento estratégico vai até 2021. Pô, eu não posso ter um projeto que vai além de 2021, porque aí ele vai além do ciclo de planejamento. Então, tome cuidado com isso. O prazo, ele é determinado por um método chamado PERT. esse PERT é um método existente para você calcular, eu até deixo no material aí um exemplo, para você calcular o prazo que um projeto vai ter. Então, todo projeto tem prazo e o projeto é evidente, esse prazo ele não pode ultrapassar o ciclo de planejamento. Não confunda projeto, eu não estou falando ciclo de governo, você sabe que o ciclo de governo é de quatro anos, com a reeleição para o chefe do executivo, mais quatro anos. eu não estou falando que o projeto deve estar concentrado no mandato de um chefe do executivo. Você tem projetos que começam com o presidente e terminam com o outro, você tem projetos que começam com o prefeito e terminam com o outro. Aqui em São Paulo, se você for de São Paulo ou se você visitar São Paulo, tem um projeto aqui que já teve vários nomes, Fura Fila, não sei o que lá, esse projeto ele existe há 20 anos, desde o Malufão, prefeito de São Paulo, desde o Pita, passando pela Marta, Kassab, Haddad, agora o prefeito Dória e não sei o que e o negócio nunca termina. Então assim, é um projeto. Esse projeto, ele pegou vários mandatos de chefe do executivo, mas ele está dentro do ciclo do planejamento. Então, o projeto, ele nunca pode ir além do planejamento, pode ir além do mandato do chefe do executivo. Olha, para terminar, olha que interessante, eu já falei quem é o responsável pelo projeto, já falei qual é a grana envolvida no projeto, quais os insumos envolvidos, já falei qual o escopo do projeto, falta falar o quê? Já falei qual é o prazo do projeto, falta falar o mais importante, para que o projeto existe, qual o objetivo do projeto. Então, também preciso determinar o objetivo do projeto. Como eu falei para você lá no começo da aula, todo projeto tem um objetivo único, todo projeto ele tem singularidade, eu não posso ter um projeto que atende a duas demandas, aí eu tenho dois projetos. e ele precisa ser mensurável. Rezendão, o que é isso? Para que eu tenha um projeto, eu analise se esse projeto foi bem ou mal sucedido, eu preciso ter mensuração, eu preciso ter elemento quantitativo, qualitativo. Por exemplo, este projeto, que é essa aula que você está assistindo, ela tem um objetivo, mensurável, exercícios ao final, trabalhar o tema do edital, passar pela avaliação da equipe, ser gravado com uma qualidade X ou Y, o quadro ser montado conforme o nosso padrão. Então, eu não preciso de objetivos mensuráveis, eu preciso de objetivos que depois eu possa verificar se eu cumpri ou não. Deu para entender? E se eu não escrevo nada na lousa, se eu não faço exercício, se eu fico falando da minha vida, então, eu não cumpri metas do projeto, eu não cumpri o objetivo do projeto. Bom, como eu disse para você, gestão de projetos é um tema que tem caído muito em prova, é um dos novos temas relevantes para concurso já há uns dois anos e vamos lá, vamos verificar como isso cai em prova. Afinal de contas, se sabe muito bem, a prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar só na teoria se você não verifica na prática como as bancas organizadoras abordam e como isso cai na prova. Vem comigo, vamos realizar as questões aí do seu material daquele jeito maroto que você está acostumado, eu leio, depois resolvo alternativa por alternativa. O cinegrafista gostei do maroto que é da época dele, anos 80, 80 total, né? Vou para a leitura da primeira questão. Ó, essa questão que eu vou ler agora é interessante, ela caiu num concurso para administrador, então essa questão ela foi focada para um cara que em tese vai ser responsável por projetos. Em relação à gestão de projetos, são benefícios para a equipe do projeto, exceto, lembre que a equipe do projeto pode ser chamada de time do projeto. Participar de uma equipe coesa, integrada e direcionada aos objetivos do projeto. B, aumento da confiança na capacidade empresarial da organização. C, aumento da confiança de cada membro da equipe em poder executar e completar o trabalho. D, aumento do orgulho profissional pela capacidade de desenvolvimento do trabalho. Quando eu faço parte de um time do projeto, quando eu faço parte de uma equipe do projeto, isso traz várias vantagens. E o que não é vantagem, mas não necessariamente é desvantagem. Quando eu participo de uma equipe ou um time do projeto, uma das vantagens é participar de uma equipe coesa, integrada e direcionada. É evidente, né? Porque em tese, a equipe busca os mesmos objetivos. Para concurso público é tudo em tese. B, aumento da confiança na capacidade empresarial da organização. Não. Você pode ter um projeto bem sucedido, mas a organização tem problemas estruturais. A Odebrecht, por exemplo, você fala da Odebrecht, você lembra de Operação Lava Jato, você pensa em corrupção, Caixa 2, esquema. Mas eu tenho certeza que dentro da Odebrecht, a maior construtora do Brasil, existem projetos bem sucedidos, existem projetos corretos. Então, eu posso ter um projeto bem sucedido e isso não necessariamente aumenta a confiança na capacidade da organização. essa está errada. Aumento da confiança de cada membro da equipe para poder executar e completar o trabalho. É evidente, porque o trabalho é colaborativo. D, aumento do orgulho profissional pela capacidade de desenvolvimento do trabalho. Então, quando você faz parte de uma equipe, você tem vantagens motivacionais. A única que não é vantagem é a alternativa B. Próxima questão. Em relação à gestão de projetos, são benefícios para a organização e a auto-administração, exceto aumento da produtividade do lucro com utilização eficiente e eficaz dos resultados, dos recursos. Melhoria na comunicação interna da organização. Aumento do orgulho profissional pela capacidade de desenvolvimento do trabalho. Aumento da confiança da capacidade empresarial da organização. Olha que interessante, essa questão, ela fala agora das vantagens para a cúpula e não para o membro do projeto. Aumento da produtividade do lucro. É evidente, porque eu utilizo insumos de forma correta. Melhoria da comunicação interna, porque um time do projeto é composto por pessoas oriundas de várias naturezas. Aumento do orgulho profissional pela capacidade de desenvolvimento. Não. O orgulho profissional é para quem está na equipe do projeto, não para o nível estratégico, não para a diretoria, não para a alta cúpula. Aumento da confiança na capacidade empresarial da organização. Aí sim, porque quando você tem projetos bem desenvolvidos, qual a consequência disso para a alta cúpula? Quanto maior o número de projetos bem desenvolvidos, eu tenho uma estruturação melhor na macroestrutura da minha empresa. Então, a alternativa que não tem a ver com ganhos empresariais de alta cúpula é a alternativa C. Vamos agora para a questõezinha acesse PNB. Próxima questão. Em uma organização que tem como objetivo estratégico desenvolver competências organizacionais em novas técnicas de gestão, a mensuração dos planejamentos que implementam a ferramenta de tecnologia de informação de gestão de projetos é um exemplo e indicador de tendência. Essa questão aqui é multidisciplinar, ela fala de gestão de competências, mas ela diz para que eu possa ter gestão de competências, eu preciso implementar a gestão de projetos. porque mapeamento de competências que você aprende lá em gestão de pessoas é um projeto desenvolvido e corretamente deve ter gestão de projetos que envolvem todas as áreas da organização inclusive gestão de pessoas. Correto. Próximo. Com relação a gestão de projetos, a gestão de processos e a gestão de qualidade, julgue o item a seguir. Na administração pública, a qualidade está relacionada à eficiência dos serviços prestados. Olha que interessante. Essa questão é curtinha, mas ela envolve projeto e qualidade. O que é eficiência? É a relação equilibrada entre recursos e resultados. E eu não falei para você que um dos elementos do projeto são justamente os insumos. Então, quando você tem gestão de projetos equilibrando recursos e resultados tendo eficiência, você tem qualidade. Certa a questão. Próxima. Julgue o item a seguir a respeito de tecnologias da informação, comunicação e gestão de projetos públicos. Os avanços tecnológicos têm gerado ferramentas mais acessíveis que incentivam o controle social e demandam novos aplicativos no âmbito do governo eletrônico. Quando você estuda TI, quando você estuda processamento de dados, engenharia da computação, se estuda muito PMI e PMBOK. O PMI e PMBOK, gestão de projetos, é fundamental para a área de TI. Justamente porque quando você tem um software em desenvolvimento, quando você tem um site, no caso aqui da questão de governo eletrônico e de empoderamento através do controle social, você precisa de gestão de projetos para montar esse site, para apresentar o conteúdo para o usuário, para você desenvolver um software. Então, essa questão também é combinada, é multidisciplinar, governo eletrônico e gestão de projetos, está certinho. Espero que você tenha gostado da aula, muito obrigado pela sua audiência e paciência, força e honra, até a próxima.